A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar e durante a semana nós pedimos na nossa fanpage para os brasileiros que moram fora do Brasil enviassem vídeos dizendo do que eles sentem falta do nosso país e que não tem lá fora. A Larissa Oliveira, que é de Arassatuba, mas mora na Irlanda, gravou um vídeo pra gente. A Larissa Oliveira é essa daí e vamos ver agora o vídeo que ela mandou pra gente. Olá, sou a Larissa Oliveira, de Arassatuba, estou morando na Irlanda, na cidade de Galway. E o que eu mais sinto da falta do Brasil, eu vou dizer que é o churrasco e, claro, a comida da minha mãe. Olha só que coisa, gente. Lá na Irlanda não tem o churrasco que nós temos aqui no Brasil. Aliás, o nosso churrasco daqui não existe em lugar nenhum do mundo. Por isso que quando vem um gringo pro Brasil, ele fica apaixonado pela nossa gastronomia. É isso aí, Larissa. Muito obrigado por enviar o vídeo pra gente. E o Lucas Cecílio, que mora nos Estados Unidos, olha o Lucas aí, ele também enviou um vídeo falando do que ele sente falta do nosso país. Vamos ver. Sinto muita falta de casa, muita saudade do Brasil, muita saudade da minha família, de estar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, de estar com os meus amigos também, de todo dia de tardezinha descer pra casa dos meus amigos, tomar tereré. Sinto muita falta também da comida brasileira, muita falta de comer churrasco, muita saudade de comer porco no tacho. Meu pai ia fazer porco no tacho, uma delícia o porco no tacho. De todo dia de tardezinha comer pão francês com mortadela e guaraná. Olha só, pessoal, o Lucas, então, ele falou do porco no tacho, ele falou do pão francês com guaraná, ah não, sem pão francês e guaraná eu não vivo, churrasco e o tereré. Então, olha só, se você for morar fora do Brasil, já fique certo de que você não vai encontrar lá fora nada disso que nós falamos aqui. Vai ser difícil a adaptação. Obrigado pelo vídeo, viu, Lucas? E pessoal, hoje sábado vai seguir, porque daqui a pouquinho eu quero experimentar logo essa paçoca, que também só existe no Brasil. Terra boa essa nossa, hein?